Só podem estar brincando com os brasileiros. O juiz Sérgio Moro, que conduziu a Operação Lava Jato, perseguiu o inocente Lula. Milhões de dinheiro público desviados e já recuperados eram de brincadeira? Os réus que confessaram crimes mentiram que roubaram para ser presos? Eu nunca vi isso. Eles, bandidos confessos, dinheiro apreendido, vão desaparecer com a decisão do Supremo Tribunal Federal? Desculpem os termos, mas parece o poste mijando no cachorro. Uma decisão lamentável do STF, que aqui eu critico, que não afeta apenas Moro, mas acende o verdadeiro sentimento de impunidade, de injustiça, de queda, de uma das maiores ferramentas que nós já tivemos aqui no Brasil de combate à corrupção. Além do Moro não ter tido um julgamento justo, não pôde apresentar uma defesa diretamente, essa decisão pode anular tudo que a Lava Jato tanto lutou para conquistar, a confiança do povo brasileiro. Tudo o que aconteceu na Itália, depois daquela Operações Mãos Limpas, contra o domínio da máfia, está acontecendo no Brasil. A omissão dos poderes constituídos, anestesiados pela força do poder político que atua nos bastidores de Brasília. O Brasil está perdendo para o crime organizado.